1, 2, 3, action! Olá, Robson! Essa é a resposta para a pergunta do meu amigo Robson Santarém. O Robson diz assim, Lembro-me da época em que era tradição pais contarem histórias aos filhos à beira da cama, até que eles adormecessem. Hoje o mundo mudou e as famílias não mais fazem isto. O que será que as próximas gerações estão perdendo, ou ao menos deixando de ganhar com o desaparecimento deste costume, que era tão cheio de magia, afeto e cumplicidade? Pois é, Robson, na verdade, as histórias e como as histórias são contadas, de certa forma, elas foram evoluindo, continuam evoluindo e evoluirão para sempre. Mas o fato é que os princípios de storytelling permanecem o mesmo. O que nós temos que pensar hoje em dia é o que é este círculo de afetos. Por exemplo, hoje nós temos círculos de amigos, por exemplo, no Facebook. Nós temos círculos de amigos com quem nós conversamos, por exemplo, no Skype. No futuro, nós vamos ter círculos de amigos com quem, ao colocarmos, por exemplo, um óculos 3D, nós podemos nos transportar para um determinado mundo a vários jogos, como, por exemplo, Farmville, em que histórias são criadas frente aos nossos olhos, como pessoas do mundo inteiro por lá. Então, na verdade, o que talvez esteja mudando é que, muito rapidamente, o mundo evoluiu de famílias para quem o conceito de contar uma história seria usar um livro físico e sentar ao lado da cama e contar a história, para um mundo em que nós podemos colocar, digamos, um capacete, uns óculos nesta criança ou nesse indivíduo e ele pode compartilhar uma história com alguém que esteja em qualquer parte do mundo. No futuro, quando todas as gerações estiverem acostumadas com esse tipo de processo, eu creio que isto será a nova forma de nós interagirmos em termos de histórias. E essa interação vai acontecer como ela sempre aconteceu. Por exemplo, se eu estivesse a gravar essa resposta para ti há cinco anos, eu não estaria, por exemplo, na minha mão com um tablet. Eu estaria na minha mão, talvez, com um pedaço de papel. Então, o mundo evoluiu, isto evoluiu, mas eu vejo assim que o afeto o que a história dela traz, o afeto que as histórias nos trazem, ele sempre vai permanecer o mesmo. Agora, realmente, tal como eu estou curioso, para ver onde a alta tecnologia vai nos levar. Mas eu tenho certeza que ela só vai realçar as histórias. não há como, digamos assim, matar. E nada mata o afeto das histórias. Mas, aqui me repetindo, no futuro, a nossa ideia de ser, de amigas e ser, sem dúvida, vai ser diferente. E nada mata o afeto.